O juízo da primeira vara criminal no Vale do Itajaí condenou a 37 anos de reclusão uma mulher que submetia a prostituição à filha de 8 anos, promovendo e facilitando encontros com um idoso. O autor dos abusos foi condenado a 24 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e as penas são em regime inicial fechado. Segundo denúncia do Ministério Público, após os atos libidinosos praticados entre 2020 e 2021, o homem pagava em espécie ou comprava alimentos, gás, roupas, presente e outros objetos para a mãe da vítima. Ele também teria praticado atos sexuais com a criança sem o uso de preservativos. Os abusos ocorriam na residência da vítima e do réu enquanto a mãe aguardava o ato. Clédson com informações para a Rede Web TV, a sua TV online. Obrigada.